Bom, meus amigos, para vocês que acompanham o nosso canal, nós estamos indo agora a um encontro marcante com um brasileiro que vive aqui na Rússia já há 30 anos. Vocês provavelmente devem ter ouvido falar dele, devem ter ouvido sobre ele. Estou falando do Mauro do VBD, essa é a passagem do metrô a Rota Nereada. Estamos aqui na cidade de Moscou. Mas que passagem grande é essa? Acabou de mandar uma mensajinha aqui. A princípio é para ele estar no centro da sala. Acho que não estou ouvindo. Então é ele. Ótimo. É Mauro do VBD, vocês vão conhecê-lo agora pessoalmente, mais alto do que imaginei. Vou apresentar a vocês o Mauro, do blog do VBD. Olá Cristiano! Olá, tudo bem? Tudo bem? Filmei aqui o nosso encontro, vou colocar no blog. Fica conto que a gente tem!